Olá pessoal, então no vídeo 2 nós vamos fazer a carinha do Bita e a camisa. No vídeo anterior fizemos a cartola e o catavento. Então já aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e fica no vídeo para acompanhar o passo a passo. Então aqui esse modelinho é super fácil. Eu já forrei o fundo do meu pirulito com a pasta preta. Agora com a pasta americana rosa eu vou abrir e cortar as tirinhas fininhas para fazer o detalhe ali do suspensório da camisa do Bita. E gente, eu já estou fazendo e colando porque é só uma demonstração. Você não precisa fazer dessa forma não. Você pode abrir todos os fundos, vir fazendo os detalhes de todas as peças que você tiver para fazer. Isso tudo com antecedência. Aí depois você guarda numa caixa bem fechada o abrigo da luz para não desbotar. E depois aplica no pirulito quando você tiver que entregar a sua encomenda. Você vai derreter um pouquinho de chocolate, pincelar a parte aí superior do seu pirulito e colar o topper. Dá tranquilamente para fazer assim. Agora aí eu vou colar a gravatinha borboleta que eu fiz com o molde. E se você não tiver o molde dá para fazer à mão também. No final do vídeo eu deixo um passo a passo de como você pode fazer utilizando o cortador quadrado. Para finalizar fiz aí com a pasta amarela os dois botõezinhos. Duas bolinhas achatadas. E agora para fazer o Bita eu forrei o meu pirulito com a pasta americana na cor de personagens. Você encontra no mercado como cor de pele. Aí eu abri a pasta laranja e com o mesmo círculo que eu forrei o pirulito. Eu vou cortar um semicírculo e depois cortar novamente porque eu quero fazer uma meia lua. Essa meia lua vai ser utilizada para fazer o cabelinho dele. Se ficar alguma rebarbinha, passe o dedo na lateral para tirar e fica bem perfeitinho. Agora para fazer as orelhinhas eu vou utilizar o mesmo tom da pasta e fazer duas bolinhas e colar logo ali onde termina o cabelinho. Se for necessário, pode passar um pouquinho de água ou a cola CMC. Com essa estequinha aí da ponta boleada eu vou apertar para fazer o detalhe da orelha. Para fazer o nariz eu vou fazer uma coxinha alongada. Desse jeito aí. E colar no centro do rosto. Agora com a pasta laranja eu vou fazer a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha é um pouquinho de massa e a gente vai fazer um rolinho. Aí eu estou passando um pouquinho de cola porque eu acho mais fácil, como a peça é muito pequenininha, eu acho mais fácil colar com a cola. Feito isso, nós vamos fazer o bigode. Aqui é a forma de se fazer o bigode se você não tiver o cortador como eu indiquei no outro vídeo. Eu estou fazendo uma coxinha mais alongada e vou entortar um pouquinho a pontinha dela. Depois achatar e colocar ali no personagem. Tá vendo? Tem o mesmo efeito que feito no cortador. Com a esteca agora eu vou fazer a marcação da boquinha e finalmente vou colocar o olhinho. Com a pasta preta eu vou fazer um rolinho ainda menor e mais fino do que eu fiz para fazer a sobrancelha. O olhinho dele vai ser só esse sinalzinho porque é como se ele estivesse sorrindo. Então ele sorri com os olhinhos ali fechados. E agora feito isso nós vamos fazer a cartolinha. Essa cartola não tem muita medida. Como o pedaço ali que a gente tem disponível o espaço para colocar é bem pequeno. Eu vou só usar o cortador para poder facilitar depois conforme eu vou cortando o tamanho da necessidade que eu tenho do espaço. Então eu vou ali cortando mais ou menos. E vou medir depois ali para ver se vai caber, se vai ser suficiente, se eu tenho que cortar mais. Olha lá, não coube, vou cortar mais um pouquinho. Porque realmente o espaço é bem pequeno, então não tem nem como passar a medida. Você tem que testar novamente. Olha lá, deu certo, vou colar. E depois eu vou fazer o mesmo detalhe que eu fiz rosa nesse chapéu aí também. No mesmo processo, corto para ver se encaixou certinho. E poder finalizar a peça. E depois eu vou fazer o mesmo processo. Então, pessoal, se você não tiver o molde para fazer o lacinho da gravata, você pode fazer dessa forma aí. Estou fazendo em branco só para demonstrar. Com o cortador de quadradinho, eu cortei aí então o quadrado. E agora eu vou cortar no meio, dessa forma aí, para pegar dois triângulos. Esses dois triângulos eu vou colar as pontinhas unindo dessa forma aí. E depois, com bastante delicadeza, vou acertando as pontinhas e modelando o lacinho. É bem fácil de fazer, um lacinho simples, mas que dá para ser usado normalmente nesse efeito de gravatinha. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.